Música Fala pessoal, tudo bem? João falando aqui agora, dessa vez Na semana passada a gente foi na casa do Maurício Eu vou fazer isso várias vezes Fala pessoal, tudo bem? João aqui falando Da última vez a gente foi na casa do Maurício Fazer a limpeza na casa dele E hoje a gente veio aqui na minha casa Aqui a minha casa é um lugar bem diferente Da casa dele, que a casa dele é uma casa antiga De 1960 E o meu apartamento é um apartamento novo Que foi construído faz dois anos E eu me mudei pra cá faz mais ou menos uns três meses E é um apartamento novo Ninguém nunca morou Eu sou o primeiro morador e a gente vai colocar o Rodrigo Pra dar uma olhada Pra ver se tem alguma entidade aqui Se realmente, mesmo num apartamento novo Sem história, né? Se mesmo assim as entidades ficam presentes Vamos ver? Isso é legal Aqui é o Rodrigo Hoje a gente vai fazer mais uma limpeza de casa Dessa vez vai ser na casa do João Que é a da produtora que trabalha com o Maurício Então nós estamos fazendo várias cenas a respeito disso Pra que eles verifiquem o que é E estejam mais familiarizados Já que a gente vai poder gravar vários e vários filmes pra vocês Dessa vez eu vou usar uma câmera de mão Pra gravar a reação deles Já que na primeira vez que nós gravamos Não vemos a reação Então vocês vão ver por mim Como é a casa Como é a limpeza de casa E o que eles têm guardados aqui dentro Então vamos falar com eles agora E aí, tudo bem? Eu vou colocar na minha cabeça Esse aqui é o João Como vai, seu João? Tudo bem? Tudo bom? Essa aqui é a esposa Tudo bom? Prazer Tudo bom? Esse aqui é o seu Maurício E esse é o Wesley Vamos ver o que tem na sua casa? Aqui eu escuto bastante ruído Durante a noite de madeira estalando Parece que alguém andando lá em cima E uma sensação que eu tenho terrível Realmente que eu sempre tive em dois lugares aqui Que é uma sensação estranha Em vários momentos eu sinto a escada E a hora de serviço Realmente o João estava correto Logo na minha entrada eu constatei dois pontos de energia bem latentes Observando pelo vão da escada E o outro na lavanderia Mas será que estão preparados para saber o que são? Eu já sei mais ou menos o que pode estar acontecendo na sua casa Mas, de novo, é por meus olhos Então é melhor a gente poder ter certeza e confirmar o que tem aqui dentro Ok? Eu vou apontar alguns lugares e vamos tentar descobrir o que tem Esse é um aplicativo que você baixou Você não é patrocinado por essa empresa? Não, não, não Esse na verdade é um aplicativo que eu li uns comentários Falando de várias pessoas que realmente funcionam e tal Eu fiquei curioso e fui lá e baixei E realmente ele é interessante Porque se você aponta para a cara de um humano, por exemplo De um humano que não seja um fantasma Ele detecta, um humano, na hora Você jogar na sua cara aqui Ele apita Mas se eu moro, isso é quase um fantasma E acha uma cena Entendeu? Então é... Vamos ver Vamos testar O que eu vou falar para você é Pode se aproximar até um metro ou dois metros do batente da porta Se você apontar ela para o batente ou para a diagonal Você provavelmente deve ter alguma surpresa Aí Vai um pouquinho mais para frente Diagonal direita Coloca um pouquinho mais para cima Na sua altura Você está com medo, está assustado Aí, pegou Ela está entre aqui, essa região e aquele canto Exatamente, ele está indo para cá Isso Ela está andando Realmente o espectro detectado estava se mexendo Mas ainda preso na lavanderia próximo à máquina de lavar E a saída da área de serviço Está aqui É, pelo menos você está apontando Exatamente, pegou Aí O espectro captado pelo aparelho estava coado no canto Assustado pela presença de pessoas que perceberam sua existência na casa Vamos ver aonde ela está Então, você vai levantar a sua mão Junta os dedinhos Você vai tentar tocar Então, mentalmente você pode dizer Eu gostaria de sentir essa energia Gostaria de sentir essa energia E você vai sentir algo estranho Ou uma barreira Ou um formigamento Ou alguma coisa na palma da sua mão Parece um formigamento Um formigamento? Deixou isso Como ela está Esse espírito, essa entidade Ela fica só nessa região Então, fica mais fácil para você poder sentir E ela permite esse tipo de coisa Se ela realmente não quisesse Ela iria se manifestar de uma forma bem mais agressiva Isso, pode ir um pouquinho mais para frente Junte os dedos Isso Você está entrando no corpo de energia dela O João e sua esposa tiveram uma experiência única De tocar em uma entidade A qual permitiu ser sentida Mas o pior ainda está por vir O formigamento O mesmo formigamento que ela sentiu Tenta pegar aquela porta A um metro daquela porta Assim? Pode Vai lá Aí Coloca a mãozinha As duas na frente Assim, olha para mim Assim Vai devagar e coloca Isso Ali é o foco dessa entidade Ali é o foco dela E qual é as duas mãos que você vê Eu vim mais forte Ó Devagar Respira E como se empurrasse alguma coisa Isso Aí Aí Ela está aí Aí Respira Sentiu? Devagar Diga mentalmente Eu quero sentir essa energia Conseguiu sentir algo? É Aí é o ponto dela Sentiu? Ali O que você sentiu além disso? Você sentiu o peito? Parece uma resistência Eu senti uma resistência Só fisicamente você sentiu A resistência física? Sim, mas Um formigamento maior Na mão Na palma da mão E uma resistência O formigamento na mão Indica claramente O contato do corpo físico Da esposa do João Com a entidade Que estava na cozinha Tá Resistência O Maurício Ele é mais sensível A impressões Maurício Eu quero que você faça Mesma coisa que João fez Só que eu quero que você Tente captar a emoção Conseguiu pegar alguma coisa? Tá sentindo Tá sentindo? Tá sentindo o peito? O que você tá sentindo no peito? No peito Mais no lado esquerdo Tá Tenta buscar uma emoção Qualquer emoção Resgata isso Tô sentindo uma dor nas costas Ok Você vai sentir uma dor no ombro esquerdo Mais pra baixo Que vai te curvar um pouquinho Como se estivesse te encurvando Já tô sentindo Isso Ombro esquerdo tá Cuidado com garganta Tá descendo Algumas pessoas Algumas pessoas conseguem sentir Somente os espectros Por meio do corpo físico Outras são mais sensíveis Indo além disso Trazendo consigo as características E impressões psíquicas dos espíritos Somente pelo contato Isso Ela vai te curvar Tenta buscar uma emoção Qualquer emoção Felicidade Raiva Ódio Qualquer coisa Tristeza O espectro Estava tocando o peito do Maurício Criando um elo entre ele E a entidade Ok Decepção Tô sentindo muito Puxando pra baixo A mão esquerda Aham Raiva um pouco Isso Agradece Baixa a sua mão E se desconecte disso Ela é uma senhora de idade Por isso que eu falei Que ele ia começar a curvar Entendeu? Então ele traz Essa sensação da senhora Não, o negócio é Aqui, ó Sentir isso Procure Deixamos a entidade na cozinha E fomos a um outro quarto Que estava chamando muita atenção Logo no começo O João optou por usar um aplicativo Para demonstrar a possibilidade Da existência de algo O que foi detectado Em poucos segundos Pegou Parede 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 É a própria Muito grande Você teve que chegar perto da mulher Não teve? Para poder fazer funcionar Tive Aí você não está nem perto dele Ele é enorme Realmente a energia Que estava no quarto Era muito forte Podendo ser detectada Logo na entrada Mas o pior Ainda estava por vir Ele está na parede inteira No quarto Que bom Adentrei no quarto Com o intuito De conter o tamanho A energia emanada Pela aquela criatura Que estava no quarto Para que a equipe Pudesse entrar E fazer algumas Gravações No cômodo Ele fica exatamente na curva E levanta para pegar o rosto Pegou Pegou Vai para cima Posso ir? Não você Eu estava falando com ele Ah tá Ele saiu mano É pedi para ele subir Vamos subir Não somente o João Estava na escada Mas havia um espectro Que permanecia de pé Logo nos primeiros degraus Nos observando E impedindo a passagem Da equipe Esse mesmo espectro Acarretou diversas quedas Dos filhos do casal Ao descerem da escada Vamos subir Vamos subir Tá atrás de você Quer usar ali? Fica aí por favor Vendo? Ele tá aí É ele que faz barulho? Ou é o Não, ele faz sim Ou é o O caveirão Você tá sentindo alguma coisa? Um calorzinho Um calorzinho? Vai lá João Vai com as duas mãos para cima Isso Relaxa Apaga tua mente Vai um pouquinho mais para frente a mão Aí O corpo já balança Sentiu? Tem uma luz Parece que bem no centro Da frente do João Tem uma luz Nessa hora O João se rende A energia da entidade E se envolve Completamente Com sua energia Apagando a sua mente Por alguns instantes É ele É exatamente ele É sério Enquanto João estava completamente envolvido com a energia Wesley Detectou pela câmera A presença de uma enorme luz branca irradiando na frente do João A mesma que o estava envolvendo por completo naquele minuto É exatamente ele Você tá Exatamente tocando No espírito de luz Me levou Eu não pentei E a senhora que a senhora brilhantei É mesmo Bem aqui Jesus Tranquilo? Você tá bem? Você tá sentindo o peito? Eu viajei, cara Fui parar lá No terra aí Quando eu era criança É Esse é um dos medos Deu vontade de chorar É Esse é o meu medo Quando uma pessoa estabelece um elo tão forte assim como a entidade Pode trazer à tona sérios traumas emocionais E esse não é o intuito desse canal Pra baixo É Um amigo do seu filho Essa entidade que estamos detectando é algo mais assustador Um dos filhos do casal tem o costume de falar com um amigo invisível A qual pedia para ser chamado de Marcelo E fomos verificar se realmente era verdade E para nossa surpresa Ele estava bem presente Próximo aos brinquedos observados na sala Você vai sentir algo no seu dedo Depois você me fala Fica até longe Tá sentindo? Olha o corpo O corpo tá balançando, hein? Vai ser possuído pra criança Mentira O que o João estava tocando Era um obsessor Uma entidade a qual estava utilizando uma forma de criança Para enganar seu próprio filho pequeno E futuramente poder até mesmo influenciá-lo contra seus pais O som que você está escutando é de um sino chamado Tinsha Ele é utilizado pelo budismo tibetano em um ritual de exorcismo Ele serve para levantar os espíritos malignos que se encontram dentro de qualquer ambiente que estivermos inseridos Os irritando com o cintilar de sua batida Abram os olhos, mas permaneçam nos lugares Vocês sentiram alguma coisa? Sentiu passando? Trás de vocês Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vocês lembram onde estavam os outros, certo? Então nós temos figuras a mais aqui Ó Lá fora Um metro atrás do Maurício Para a esquerda Foram detectados sete espíritos dentro dessa casa Como o João disse no começo do filme Esse é um apartamento novo, recém construído E mesmo assim Apresentava um número considerável de entidades presentes Nos ambientes ao nosso redor Fiquem tranquilos Fecham os olhinhos E deixem comigo Certo? Relaxa Todo mundo durei fechado Ao final do ritual de limpeza de casas Mas eu pedi ao casal para que andassem pelos cômodos E registrassem suas emoções Suas percepções Por que não tem mais Marcelo? Então Rodrigo acabou de fazer limpeza aqui A minha sensação é que é de uma paz que eu raramente sinto A casa parece muito maior Parece mais clara Mais clara O vento parece que te abraça Uma sensação boa Parece que a casa está maior Parece que os cômodos estão mais iluminados Uma sensação de acolhimento da casa Parece que a casa agora ficou mais acolhedora Sim Tinha cômodos que a gente não gostava muito de entrar Por exemplo, aquele quarto do fundo A área de serviço A área de serviço Para mim a pior parece que era a área de serviço A área de serviço eu não conseguia entrar lá para colocar o lixo para fora A porta da área de serviço Sempre tinha que fechar Não incomodava demais deixar ela aberta Sempre tinha que fechar E aí às vezes a gente fechava e ela abria Ou às vezes a gente deixava aberta e ela fechava Mas é bom É uma sensação boa Obrigado Valeu Obrigada Obrigada Foi muito bom mesmo De volta para a vida Experiência única, cara Experiência incrível Coisa única Nunca senti Coisas que nunca tinha sentido Sensações assim mesmo Emoções Coisas físicas mesmo A gente sente E se você duvida De alguma coisa que aconteceu aqui hoje Manda um e-mail Para a gente Aqui no e-mail do canal Que a gente vai na sua casa E você vai viver essa experiência de perto Certo? Certo Então sempre que precisarem Vocês podem me contatar Pode me ligar A gente vem Faz uma sessão de limpeza Conversa de novo E dou atenção A casa de vocês Deixando Mais claro Possível Mais transparente Tudo aqui A casa de Deus A casa de Deus Te amo A casa de Deus Legenda Adriana Zanotto